Olha só pessoal, tem um trem de carga geral parado aqui na via Esse trem pessoal, tem vagões com prancha vazia e tem vagões com prancha carregada de contêiner e placas de aço E bobinas de aço também pessoal, esse trem pessoal, está parado há muito tempo aqui na via férrea Eu acho que está tendo alguma manobra na frente na linha férrea Se você estiver gostando do vídeo pessoal, não esqueça de me seguir, curtir, compartilhar e comentar pessoal E já tem bastante tempo pessoal, que os trens de carga não passam aqui na via férrea Esses vagões de prancha vazia pessoal, eles carregam carga de placas de aço E bobinas de aço Contêiner e carga siderúrgica pessoal Eu acho que não vai sair agora pessoal, deve demorar um pouco para sair Só tem uma linha funcionando aqui pessoal Desde cedo só passou um trem com vagões vazios Filmando de perto assim pessoal, é bem legal né Que aí dá para ver os detalhes das rodas do trem E dos vagões e dos encaixes do vagão para outro vagão Tem vagões pessoal, PS e PPS Olha só pessoal, a visão Eu tenho parado na via Ainda bem pessoal, que eu estou fazendo a filmagem Na outra linha que passa o trem Mas agora, no momento, não está passando o trem Aí fica melhor para fazer a filmagem Quando passa o trem, não dá para filmar em cima da linha né pessoal Segurança em primeiro lugar Aqui pessoal, são duas linhas férreas Uma que passa sentido Rio de Janeiro E a outra sentido São Paulo Eu acho que já já eles vão sair pessoal Está parado há muito tempo, mas daqui a pouco vai sair Agora pessoal, estou andando na linha férrea Filmando o trem para vocês Olha lá pessoal, lá na frente Os vagões carregados Um container E bobinas de aço Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje Mostrei para vocês esse trem de carga geral Parado aqui na via férrea Em Volta Redonda Rio de Janeiro Espero que vocês gostem pessoal Até o próximo vídeo